O cemitério da Ordem Terceira de São Francisco é um sepulcrário secular que fica localizado no bairro do Guamara em Belém, bem em frente ao também secular cemitério de Santa Isabel. No Ordem Terceira trabalha, há mais de 40 anos, seu Jorge, um simpático zelador que carrega consigo histórias de arrepiar vividas ao longo de seu trabalho no cemitério. Fala galera, Natan falando, onde é que nós estamos? Nós estamos novamente no cemitério da Ordem Terceira e viemos bater um papo a pedidos da galera com o seu Jorge, o zelador do cemitério que disse que tinha nove histórias para contar para nós. Ele contou só três e a gente vai tentar pelo menos fazer com que ele conte mais três para vocês, afinal as histórias do seu Jorge são muito legais. Se tu não conhece, tu vai conhecer o seu Jorge agora. A capela aí antigamente era fechada, era bem organizada, eu sei, a capela, era organizada direito, tudo. Aí eu costumava dormir lá no altar, fechava a capela e a chuva, tarde de chuva, né? Aí um dia eu fechei a capela e fui me deitar umas quatro horas, aí eu vi o vento batendo as folhagens das castanholas que tinha aí, pé de castanholas. Aí eu deitado de coça para porta, no pé do altar assim, estava deitado assim, de coça para porta, no pé do altar. Aí de repente entrou pessoa de chinelo, tcheco, 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 ficou em pé do altar, junto onde eu estava deitado, fazendo a oração dele lá. Aí eu queria me virar para olhar assim quem era, mas não podia, porque botaram um peso desgraçado aqui do meu lado. Eu queria olhar, mas não conseguia. Aí aquela pessoa esteve ali por volta dos quatro, três minutos. Aí tcheco, 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 saiu a porta fechada. Aí eu fui me recuperando, aí. Nunca mais eu dormi lá em pé de capela. Última vez? A última vez, foi a última vez que aconteceu isso. Essa capela já era desse jeito aí que ela está? Não, mas aí ela tinha a porta, a janela, tudo organizado. Aí, agora não, agora está um só escombro. Eu vi uma foto dela aí, antiga, ela era bonita. Ela era bonita. Tinha os vitrais azul, vermelho e verde das janelas, tudinho. Quebraram tudo. Essa foi a história da capela. É. Qual outra história que aconteceu com o senhor aqui, seu Jorge? A outra história, olha lá que aquela aqui, putura preta, olha. Aquela ali. Sepultura preta? Aquela alta ali. Ela lá, uma senhora chegou aqui e disse, olha, quanto o senhor quer para lavar isso aqui, ajeitar tudo direitinho? Aí eu disse, aí tem que dar uma lavagem, prender essas pedras que estavam soltas, tá? Quanto é? Aí eu disse, naquele tempo, eu pedi 10 reais, 10 mil reais, que era equivalente hoje a 10 reais. É, na época dos... É, no tempo do... É, depois veio o cruzeiro, aí sim. Tá, quando é que tá pronto? Eu digo, sábado tá pronto. É, isso aí foi no dia das almas que ela apareceu aqui, que é segunda-feira, ó. Eu digo, olha, hoje é segunda, sábado tá pronto. Lavadinho, as pedras, toda colada direitinho. Tá legal, até logo, até... A senhora tava toda de branco, sombrinha, bolsa, vai embora. Aí no outro dia eu lavei, cumpri aço, fiz o trabalho perfeito, colei as pedras. Aí agora sábado ela vem me pagar. Quando foi sábado, eu tava lá, eu naquele pé de mangueira, lá atrás. Próximo àquele muro. Aí eu olho de lá, lá vem ela, era umas oito horas. Aí eu olhei, eu digo, é a senhora do serviço. Meu amigo, ela chegou lá, olhou pelo lado. E eu vendo ela de lá. Eu disse, é, deixa ela olhar primeiro o serviço, demorar um tempozinho aqui. Pra poder eu aparecer. Aí ela olhou, ficou olhando pra ali, tá. Aí eu vim. Meu amigo, quando eu olhei ali pro chão, assim, que eu vi, ela não tava mais aí na casa. Do lado da... Digo, é, será que essa mulher sumiu? Aí eu vim. Olhando pra aquela passarela aí. Vê se ela tinha ido por ali. Por aqui não foi, porque eu olhei logo de lado. Passei o central, eu não vi ela. Digo, onde ela foi por aqui? Aí eu vim, eu olhei, olhei, olhei tudo. Não encontrei mais essa mulher. Daquela sepultura que mandou eu fazer o serviço. E de quem é a sepultura que ela mandou seu limpar, seu Jorge? A rapaz é parentesco dela, pai. Ela falou que tinha o pai dela aí, sepultado. Aí eu disse, é, tá meu pai que tá sepultado aqui. Eu digo, tá. Fez o serviço, acabou que ninguém lhe pagou. Não lhe pagou nem nada. Deu as almas um dia. Eu disse, fiz para as almas. Tá feito, não tem problema. Acontece tudo isso. E eu vendo ela, olhando o serviço, tá. Se tinha sido feito o serviço. Rodeou pelo lado da sepultura. Não vai dar um tempo. Se ela olhar o serviço, ela mudava. Sumiu a mulher. Me diga uma coisa, seu Jorge. O senhor já ouviu falar do coronel José Júlio, que era dona do Bebicosta, né? Diz que ele tá sepultado aqui. É, na segunda sepultura. Dá pra você levar a gente lá? Vamos lá. Bora lá. José Júlio de Andrade faleceu no início dos anos 50. Conhecido como Coronel Zé Júlio, ou Kizar do Jari, ele foi considerado o maior latifundiário da região, com 3 milhões de hectares e com propriedades nos municípios de Almerim e Porto de Mogi, no estado do Pará, e nos municípios do Laranjal, do Jari e Mazagão, hoje pertencentes ao estado do Amapá. O coronel foi o segundo proprietário do mal-assombrado Palacete Bibi Costa, que já foi conhecido como Palacete José Júlio de Andrade, ou Palacete Costa. Dizem que o coronel Zé Júlio era muito cruel com os escravos que manteria, mesmo após a Lei Áurea. Dizem ainda que o Palacete onde ele vivia é assombrado por ele e pelas almas que sofreram com sua crueldade. Ele foi sepultado no cemitério da Ordem Terceira, e é em direção à sua sepultura que seu Jorge está nos levando. Olha, essa aqui, já tem toda danificada já. Essa é a sepultura do coronel José Júlio? É, exatamente. Tem alguma coisa que identifique e não tem mais? Não tem mais nada. Mas onde ficava o nome? Já foram destruídos pelo tempo. Onde que ficava o nome? Em cima. Ah, ficava aqui. Campa de cima. Ebraram tudo, já destruímos tudo. Nunca vi ninguém vir aqui. Nessa sepultura você nunca viu ninguém? Não. Mas você tem certeza que é essa aqui, né? É. Você não consegue ver nada, né? Tem nada, tem identificação, né? Nada, não tem nenhuma identificação. Eu queria saber o seguinte, seu Jorge, quantos anos o senhor tem? 76 anos. 76. E o senhor trabalha aqui há quantos anos? 47 anos. Mande um salve aí pro pessoal que já é seu fã lá no... No Belém de RPA e sempre pede pra vir aqui escutar as histórias do senhor. Falou pro pessoal que ouviu as minhas histórias, aquele abraço. E o meu agradecimento a todos vocês. Tchau. Valeu, seu Jorge, obrigado. Seu Jorge é uma daquelas pessoas que, apesar das dificuldades, leva a vida com alegria e leveza. Juntamente com outro colega, ele cuida do cemitério como se estivesse cuidando do jardim de sua casa. Certamente. As almas que habitam este lugar devem ser gratas por sua dedicação. Música 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL